Fala mosqueiro, tudo bem com você? No vídeo de ontem vai estar essa mosquinha aqui, confere na sequência o vídeo. Fala mosqueiro, tudo bem? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, Mosqueiro, o que você achou do vídeo de hoje? Gostou? Então, deixe nos comentários a sua opinião, sugestões para novos vídeos e compartilhe com seus amigos para fortalecer o canal. É isso aí, bora até pescar. E aí, Lá, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí... Obrigado.